Tradicionalmente reconhecido como um centro de excelência do serviço público no Brasil, o Itamaraty passa por graves problemas. O embaixador Paulo Roberto de Almeida, conselheiro do Livres, está sendo perseguido pelo chanceler Ernesto Araújo, inclusive com descontos salariais indevidos. Ex-diretor do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais e servidor concursado no topo da carreira diplomática, Paulo Roberto não recebe missões oficiais desde o início do governo Bolsonaro. O caso é um símbolo da politização e da falta de profissionalismo que tem guiado a política externa brasileira. Sobre isso, vamos conversar hoje com o próprio embaixador Paulo Roberto de Almeida. Bom dia, embaixador. Bom dia, mano. E também com o deputado federal Marcelo Calera, que é o único diplomata de carreira no Congresso Nacional e integra a bancada da liberdade do Livres. Bom dia, Calera. Bom dia, mano. Bom dia ao pessoal do Livres. Bom dia, embaixador. Prazer falar com você também. Bom dia, Marcelo. Prazer. Então, já confira a nossa conversa, já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque, inclusive durante essa quarentena em combate ao coronavírus, o Livres Notícias continua trazendo conteúdo novo para você de segunda a sexta-feira, sempre com os principais destaques do guia para quem defende a liberdade por inteiro. Professor Paulo Roberto, eu gostaria de começar, antes de mais nada, expressando toda a nossa solidariedade em nome do Livres e pedindo que o senhor faça um breve relato da perseguição que vem sofrendo no Itamaraty. Bom dia, Mano Ferreira. Bom dia, Marcelo Calera, meu colega diplomata. De fato, eu tenho sido objeto no Itamaraty ou da administração atual do Itamaraty de uma atenção especial. Eles escrutinam cuidadosamente a catraca eletrônica para saber quando eu vim, quando eu não vim, a que horas eu entrei, a que horas eu saí, para usar isso como uma arma contra mim. Então, eu já fui objeto de desconto no contra-cheque de janeiro, eu recebi exatamente a fabulosa quantia de R$210,16, alegadamente por 20 faltas injustificadas que se estenderam de maio a agosto do ano passado. Eu justifiquei imediatamente essas faltas, inclusive um fim de semana, inclusive um dia em que eu estava com o próprio ministro do Estado num evento oficial do Ministério da Defesa, no Comando Militar do Planalto, mas todas as faltas foram indeferidas e eles me descontaram. Publicaram novamente mais 10 faltas agora em março, provavelmente eu já coloquei todas as minhas justificativas, todos os eventos ocorridos, um cronograma da minha carreira, disponíveis no meu blog Diplomatizando. Quem tiver interesse em saber como tudo aconteceu, quais foram os documentos de base, qual foi a defesa e quais são os meus motivos, pode acessar o Diplomatizando e lá vai ter todas as explicações escritas que eu fiz, os links aos documentos, etc. O que ocorre é muito simples, o Ernesto Araújo, que não tem legitimidade, porque ele foi escolhido por Olavo de Carvalho, não é apenas por razões puramente ideológicas e não pela sua consistência, ninguém conhecia o Ernesto Araújo até novembro de 2018, quando ele foi escolhido pelo presidente, ele vem intimidando a casa, intimidando nesse sentido de isolar os melhores elementos, as pessoas com mais experiência, ou seja, ele está fazendo uma espécie de cordão sanitário, um isolamento etário para colocar apenas embaixadores júniors ou ministros de segunda classe nas principais chefias e controlar pela catraca eletrônica a presença de todos os diplomatas que ficam assim intimidados. Eles têm feito descontos até em faltas de 2018, ou seja, precedendo até a atual administração. No meu caso, eu sou provavelmente e certamente o único ministro de primeira classe sancionado financeiramente, mas a intenção real seria iniciar um processo de demissão sumária, uma ação administrativa por suposta inassiduidade habitual. Ora, eu fui lotado apenas formalmente na divisão do arquivo e me foi dito que eu não precisaria me preocupar com a lotação, porque ela era apenas formal e que eu não seria controlado. Então, eu tenho comparecido à biblioteca do Itamaraty regularmente, feito os meus livros, feito os meus trabalhos, pesquisas, que interessam à diplomacia em geral, mas eles resolveram retalhar sem nenhum aviso prévio, nenhum oferecimento de compensação, o que, aliás, eu fiz depois que eu fui sancionado no final de novembro, eu trabalhei os dez dias que eu tinha de férias em dezembro, eu compareci ao ministério todos os dias, então eu compensei em grande parte as alegadas faltas, além de que algumas faltas eram absolutamente injustificadas no plano funcional. O diplomata, ele não trabalha encerrado no escritório todo dia, ele tem compromissos externos, tem que se reunir com outras agências públicas, tem que visitar embaixadas, comparece a reuniões diplomáticas fora do horário, as recepções fazem parte do nosso trabalho, viaja em fim de semana para assistir reuniões, participar de organismos internacionais, você não tem um banco de horas para compensar essas horas que você faz extra horário normal, funcional, que é o da burocracia sedentária, digamos assim, então não há nenhuma preparação do Itamaraty para adequar-se ao trabalho do diplomata. Inclusive, o próprio sentido de uma catraca eletrônica para diplomata é estúpido, não é? Outras carreiras de Estado, a magistratura, a polícia federal, não estão submetidas a uma catraca eletrônica, medindo quantas horas eles estão no seu escritório, porque muitas vezes é um trabalho externo. Então, há um sentido geral de opor-se a esse tipo de medida, mas há, sobretudo, um sentido político, não é? De opor-se a uma administração minoritária que não conta com o apoio da maioria dos diplomatas e que se exerce pela intimidação, pela força. Galero, como eu falei na introdução, você é o único deputado federal que também é diplomata de carreira. O que é que representa esse tipo de perseguição que o embaixador Paulo Roberto tem sofrido para o funcionamento do Itamaraty e da própria política externa brasileira? Mano, eu acho que a gente tem que pensar todo esse relato do embaixador sob duas perspectivas. A perspectiva macro no sentido da gente lembrar que é uma das nossas bandeiras principais, a gente tem sempre enfatizado muito isso, a necessidade de que a gente tenha uma república de verdade, um Estado que tenha suas ferramentas sendo utilizadas de forma republicana. É claro que qualquer governo, e aí separando o Estado do governo, o governo tem as suas orientações programáticas que são normais, fazem parte de uma campanha eleitoral, os brasileiros votam por ela, mas existem dentro das funções governamentais certos nichos que operam sob uma lógica de políticas de Estado, ou seja, políticas duradouras, políticas que se estendem para além de mandatos, que têm como objetivo maior o interesse público nacional, e sem dúvida alguma, como bem pontuou o embaixador, a carreira diplomática está inserida dentro desse contexto, é uma carreira de Estado, diz respeito não apenas aos governos de plantão, mas sim a um interesse nacional maior. E a gente tem que lembrar, e eu gostaria de chamar muito a atenção para isso, o embaixador já falou a respeito, nós estamos, e você mesmo na sua introdução, mano, nós estamos falando de uma carreira que tem um respeito internacional muito grande, a carreira diplomática brasileira, tem fundamentos em uma tradição que foi forjada ao longo de décadas, que tem ícones não apenas da história diplomática nacional, mas da história diplomática mundial, que trouxeram muitos dividendos ao Brasil e que passaram por diversos governos, mas tiveram como princípios, como valores, como fundamentos, sempre o mesmo arcabouço, porque é disso que se trata quando a gente fala de uma política de Estado, quando a gente fala de uma política que tem que ser duradoura, quando a gente fala de uma política que tem que se basear em credibilidade e previsibilidade, que são dois grandes pilares de qualquer política externa. Então, eu vejo com muita preocupação por quê? E aí a gente precisa entender isso também e deixar claro. A política externa no governo Bolsonaro está sendo feita não para atender a interesses nacionais, não para atender aos melhores interesses brasileiros, mas para atender com isso, claro, deixando de lado todos esses fundamentos que construíram nossa diplomacia ao longo de décadas. A gente vê os reflexos disso no dia a dia do Itamaraty, que está completamente desorganizado, a gente vê na própria desorganização da condução da política externa de uma forma geral, o ministro da Educação atacando o nosso principal parceiro comercial, a China, com declarações racistas absolutamente desprezíveis, que nós repudiamos de maneira veemente, notório, que não há uma condução do parlamento. E aí, mano, eu queria também lembrar o papel do parlamento na fiscalização do poder executivo, porque eu vejo às vezes algumas críticas nas redes sociais, pessoas, mas vocês do parlamento falam, mas não fazem nada. gente, o parlamento tem o poder, a função de fiscalização como a sua principal função. A divisão de poderes, e o Bolsonaro gosta muito de enfatizar isso, quem tem a caneta sou eu, volta e meia ele vem com esse papo. De fato, ele é o executivo, o nome já está dizendo, a ele cabem as ações de fato mais efetivas de atendimento da população e das funções de governo. Nós, no nosso mandato, nos dedicamos nesse último ano a fazer uma série de requerimentos de informação ao Ministério das Relações Exteriores sobre diversos assuntos que têm a ver precisamente com essa conversa. Eu queria trazer um pouco a visão do embaixador numa comparação. O embaixador tem uma carreira longa no Itamaraty e também é público que já sofreu perseguições e foi subaproveitado durante todo o período da gestão do PT. e sentiu na pele tantos desmandos da gestão petista e agora sente na pele os problemas da gestão bolsonarista. Eu queria que o senhor avaliasse. Tem alguma diferença entre esses dois grupos? Existe sim uma diferença. Eu acredito que atualmente ela é muito mais mesquinha e mais odiosa. No passado houve alguma discriminação ideológica ou por simpatias pessoais e o chanceler Celso Amorim escolheu alguns jovens assessores e os promoveu e os colocou em postos porque os jovens são naturalmente propensos a mostrar uma certa submissão ou subserviência digamos assim aos que os promovem aos que os protegem o que ocorre em outras corporações também simpatias pessoais ou políticas mas isso foi muito diluído ao longo do tempo. No meu caso aconteceu algo muito estranho o Itamaraty tem os seus quadros formados pelo próprio Itamaraty Instituto Rio Branco que é uma instituição respeitável existe desde 1945 criado no centenário do nascimento do Barão do Rio Branco e que funcionou como uma escola de formação profissional de altíssima qualidade teve professores famosos enquanto funcionou no Rio de Janeiro grandes juristas magistrados foram professores do Rio Branco no Rio de Janeiro e a tradição continuou digamos em Brasília com professores da UNB com próprios diplomatas nós temos grandes nomes da cultura entre eles o Merchior Rubens Ricúpero etc o Itamaraty resolveu fazer do Rio Branco um mestrado profissional isso funcionou durante 10 anos entre 2001 e 2011 eu era na época um dos poucos diplomatas com doutorado com experiência acadêmica de professor então fui convidado estava ainda servindo na embaixada em Washington para ser professor orientador do mestrado em diplomacia do Rio Branco e depois no início de 2003 ou seja estamos falando do início do governo Lula fui convidado para chefiar o mestrado do Rio Branco ou seja organizando a pesquisa fazendo uma revista tratando da grade curricular ou seja atender todos aqueles requerimentos da CAPES para cursos de formação pós-graduada então me preparei para fazer isso e houve um veto houve um veto da administração talvez do próprio ministro Celso Morim mas certamente do secretário-geral Samuel Pinheiro Guimarães então tive que buscar um trabalho externo trabalhei inclusive na presidência da república no núcleo de assuntos estratégicos durante dois anos e meio depois aquilo foi transformado convidaram outro chefe eu me afastei me apresentei no Itamaraty e não tive nenhum cargo durante quatro anos fiquei na biblioteca religiosamente trabalhando e produzindo meus livros inclusive um sobre a política externa dos governos do PT chamado Nunca Antes na Diplomacia em 2014 mas nunca houve nenhuma retaliação direta contra mim como por exemplo uso da lei da mordaça que é um instrumento de censura ao que os diplomatas escrevem ou publicam escrevi livremente publiquei criticando determinados aspectos da política externa do próprio governo Lula não houve nenhuma retaliação a não ser essa punição maior de me deixar sem cargo e todo chefe da administração prometia que iria resolver mas nunca foi resolvido passei anos então na biblioteca depois tirei uma licença do Itamaraty que eu tinha direito por 35 anos acumulados e fui dar aula em Paris voltei sem nenhum outro cargo permaneci mais um ano na biblioteca e aí aceitei um posto secundário no exterior que foi um vice-consul adjunto em Connecticut no nosso consulado geral em Hartford lá permaneci três anos voltei ao Itamaraty em 2016 final de 2015 ainda sob o regime lulupetista e permaneci também na biblioteca durante seis meses até ocorrer o impeachment da Dilma no impeachment acontecido comecei a trabalhar em agosto de 2016 no IPR como diretor fiz um imenso trabalho o relatório está publicado em dezembro de 2018 quando eu já previa que haveriam mudanças me preparei não houve uma mudança imediata em janeiro ou fevereiro de 2018 porque eles provavelmente ainda estavam buscando algum sucessor a mim no IPR mas houve em pleno carnaval de 2019 quando eu publiquei algumas coisas acusando as debilidades do Olavo de Carvalho justamente com a China ele publicou um post monumental desses que ele faz dizendo perguntando ao Mourão especificamente ao vice-presidente Mourão será uma coincidência em que o período em que nós mais tivemos relações comerciais com a China em que houve mais decadência moral social e política do Brasil interrogação perguntava isso o que que acha o vice-presidente Mourão disso quer dizer seja uma debilidade completa associar a uma suposta decadência social e política brasileira ao aumento do comércio com a China publiquei isso e o Ernesto ficou muito nervoso evidentemente quando eu chamei o Olavo de Carvalho de Rasputin de subúrbio e de sofista da Virgínia mas foi só no domingo de carnaval quando ele publicou um artigo criticando veementemente acerbamente um artigo naquele mesmo domingo de carnaval do Fernando Henrique Cardoso sobre a Venezuela e uma palestra que o Recupero fez no SEBRE em fevereiro anterior duas semanas antes e ele publicou no seu blog que chama ironicamente Meta Política 17 contra o Globalismo eu juntei as três peças porque achei interessantes e convidei os meus leitores a um debate sobre a política externa eu devo ter colocado essa postagem no meu blog a uma e meia da manhã da segunda-feira de carnaval 4 de março fui acordado às oito horas pelo chefe de gabinete dizendo que o chanceler estava muito insatisfeito comigo e que exigia minha demissão imediata eu falei olha eu publiquei aquilo que aparece no clipping do Itamaraty o clipping nacional do Itamaraty que aliás não existe publica todas as matérias de imprensa inclusive essa do Fernando Henrique Cardoso talvez a palestra do Recupero todas as matérias que sejam a favor ou contra ou neutras são publicadas pelo clipping do Itamaraty então eu nada mais fiz do que reproduzir algo que é público o próprio chanceler tem o blog durante a campanha usou aliás clandestinamente porque o blog Meta Política não estava associado ao seu nome eu só vinha saber que era ele no dia 14 de novembro de 18 quando ele foi escolhido e fiquei estarecido com o que eu li mas o próprio chanceler fazia portanto uma campanha militante pela sua política acusando aliás os diplomatas de se terem rendido ao esquerdismo ao marxismo cultural de terem permitido que o Itamaraty se degradasse na esquerda marxista ele atacou muito os diplomatas antes de tomar posse até e depois da posse promoveu a essa guilhotina geral de tipo etária sobre os diplomatas então o que ele está fazendo agora é muito pior do que aconteceu contra mim durante o lulopetismo o lulopetismo me ignorou me deixou sem cargo mas nunca me puniu nem pelos meus artigos e livros que eu publiquei criticando a política externa ou seja havia um debate público não censurado eu fui censurado pelo regime anterior por publicar artigos sem submissão a casa tive parte de livros censurados anteriormente mas no lulopetismo nunca fui censurado no entanto fui ignorado na biblioteca o que me deu lazer involuntário digamos para escrever o que está querendo fazer agora o chanceler é me expulsar da carreira por medidas arbitrárias que eles vão inventando nos interstícios da lei no controle da catraca eletrônica feito de forma intimidatória Calero retomando o ponto onde você estava chegando e trazendo essas contribuições do embaixador com a conversa também a gente sabe que na democracia liberal como você mesmo já explicou os poderes funcionam como um sistema de pesos e contrapesos e cabe portanto ao legislativo e ao judiciário atuar para evitar abusos do executivo que tipo de aperfeiçoamento institucional a gente poderia fazer ou precisa fazer para que o estado brasileiro seja mais blindado desse tipo de perseguição eu acho eu acho mano que os mecanismos de controle mais efetivos eles ainda estão muito restritos ao judiciário acho que cabe aí um estudo de direito comparado porque é urgente que o parlamento tenha mecanismos mais eu diria assertivos mais efetivos e mais coercitivos né e muitas vezes nós somos cobrados por isso veja a situação que nós temos aí por exemplo o Ernesto claro é nosso ponto de conversa mas também do Mies Weintraub e aí fica sempre o executivo se fia nessa questão da livre nomeação como se uma nomeação pública não tivesse a devida justificativa quando a necessidade devida justificativa todo ato público por mais que haja uma discricionalidade todo ato da administração ele tem que ter algum tipo de justificativa ele não pode ser feito ao sabor ao capricho do administrador do gestor e tem que ser tem os princípios da administração pública todos conhecemos a legalidade a impessoalidade a moralidade a publicidade a eficiência eles não são apenas decorativos no artigo 37 da constituição eles tem que ser observados de maneira estricta e mesmo aqueles atos que tem digamos esse 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 lugar da discricionariedade que não são vinculados eles precisam respeitar esses princípios ou seja aí eu salto aos olhos o princípio da impessoalidade a necessidade de que esse ato não seja tomado por conta como eu falei de um capricho por conta de um voluntarismo de algo pessoal mas sim tendo em vista o interesse nacional caso eu acho embaixador talvez o senhor concorde comigo que ao olavismo bolsonarismo como expressão que o senhor já 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 pudor eles não têm nenhum pudor é em se valer das dos instrumentos de estado para perseguir os seus adversários né é me estarrece já tinha me estarrecido por exemplo o fato do ministro Aldo Faleiro ter sido exonerado sumariamente da divisão de Europa da chefia da divisão de Europa de redes sociais começaram a se inflamar né as redes animadas aí pelo 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 olavismo que pelo fato dele ter um cargo no governo Dilma né ter tido um cargo de destaque no governo Dilma mora bolas como eu falava nós somos diplomatas nós somos agentes de estado nós servimos a todos os governos que os brasileiros democraticamente elegem né e trazemos nossas contribuições e mais do que isso ao trazer essas contribuições nós resguardamos algo que é absolutamente imprescindível que os brasileiros cobram muito que é o fato de que as políticas tenham certa perenidade como eu falei haverá nuances né haverá contornos um tanto diferentes conforme seja o governo mas há uma a necessidade de uma solução de perenidade que inclusive otimize os gastos né que otimize os recursos públicos como nós sabemos uma lei básica da economia são limitados né então eu acho que falta essa falta esse medo esse verdadeiro pavor que o Ernesto Araújo tem de fazer de contrariar o Olavo de Carvalho chega a ser uma coisa patológica a gente tem que entender inclusive qual é a razão política né por trás disso eu lembro que em uma audiência que nós convocamos o Ernesto Araújo na comissão de cultura eu fiz uma pergunta muito simples pra ele ele se irritou tentou dar uma dar uma resposta digamos dessas respostas que eles gostam de dar meio né moral de quinta série né pra mim a gente perguntou simplesmente se ele achava se ele concordava conosco que a terra era redonda né e ele se recusou a responder textualmente é disse alguma coisa assim a sua pergunta é revela que você não tem argumentos falou uma coisa nesse sentido mas não respondeu e recentemente em uma entrevista ele não quis dizer é que a pandemia da covid-19 era uma pandemia porque o Olavo de Carvalho tá lá fazendo a campanha dele abjeta né desprezível de que não se trata de uma pandemia se trata sei lá de um vírus laboratório sei lá eu não conheço muito bem ali o nível de insanidade que se chegou a respeito da covid-19 mas é eu vejo com muita preocupação essa essa sujeição dos interesses nacionais aos devaneios de um senhor completamente lunático galera o Olavo atribui a a covid a uma conspiração chinesa e aí eu queria acrescentar trazer o assunto vocês também já pontuaram em alguns momentos mas queria trazer mais diretamente porque eu acho que um dos desdobramentos mais visíveis para o público em geral da condução errática que o Itamaraty vem tendo especialmente nesse contexto atual de combate ao coronavírus é a postura em relação à China tanto do deputado Eduardo Bolsonaro como do ministro da educação e chama atenção a forma com que o chanceler lida com esses temas vocês podem explicar qual a dimensão desse problema para as relações Brasil-China e também para a nossa reputação diante da comunidade internacional mano eu vou falar um pouco sobre isso mas antes eu queria complementar o que acaba de dizer o deputado Marcelo Calero sobre o Aldo Faleiro é o caso de retaliação feito pelas redes sociais ou seja esse clamor das ruas das hostes bolsonaristas é que impulsionam determinados atos do executivo do próprio presidente do chanceler de outros ministros etc a gente vê isso em outros casos não é mas há um arbítrio realmente e esse arbítrio se manifesta em que você não tem processo decisório formalizado no Itamaraty ou seja o famoso triângulo que leva do terceiro secretário trabalhando numa divisão sobre a China digamos até a cúpula da secretaria-geral do gabinete da presidência da república como formulação de uma política de estado sobre um determinado assunto quem levantou o assunto China não foi nenhum diplomata foi o presidente da comissão de relações exteriores da câmara Eduardo Bolsonaro que é ou um olavista fanático ou também uma pessoa totalmente inepte em relações internacionais que fez acusações absolutamente estapafúrdias contra a China a China pode ter errado no início quanto a identificação do problema e a divulgação ela tem controle de imprensa tem censura a imprensa tem um regime absolutamente autocrático mas depois ela teve um comportamento exemplar no plano da contenção e hoje ela oferece a humanidade um know-how fantástico de contenção dessa epidemia que virou pandemia e também colabora com a Itália com a Espanha no suministro de produtos equipamentos e de pessoal para ajudar no combate à pandemia então a China é além de ser o nosso principal parceiro comercial um país que tem um comportamento no plano multilateral no plano global basicamente aceitável nas relações internacionais então essa diatribe contra a China lançada pelo Eduardo Bolsonaro é absolutamente inconveniente e em detrimento dos nossos interesses nacionais mas isso vem um pouco da família não é? O Bolsonaro como candidato tinha viajado a Taiwan e falou contra a China que a China quer comprar o Brasil depois reconhecendo a dependência do Brasil em relação a investimentos e comércio chinês passou a tratar bem a China o presidente Mourão como chefe da delegação brasileira na comissão de alto nível sino-brasileira foi a Pequim esteve com Xi Jinping e colocou ordem nas relações que são sabotadas seja pelos bolsonaristas fanáticos seja pelo próprio chanceler ou seus assessores que dizem que a YV não vai participar do leilão do 5G o que é uma postura absolutamente ideológica porque ela não tem nenhum fundamento técnico Muito bom Calero já nos aproximando do fim da conversa a gente pode estar seguro de que o Itamaraty consegue conter os danos causados pela gestão Bolsonaro a reputação do Brasil no mundo ou o que é que a gente precisa fazer para fortalecer o lado profissional do Itamaraty e conseguir atravessar esse deserto Mano, não será uma tarefa fácil eu estaria aqui soltando uma ilusão se dissesse o contrário vai ser uma tarefa a tarefa de reconstrução no dia seguinte eu até tuitei a respeito disso essa tarefa não será fácil qual é o lado bom? vamos ver aqui alguma coisa boa nós temos uma uma experiência esses fundamentos que eu falava nós temos o principal que são os recursos humanos nós temos diplomatas muito bem formados o nosso embaixador temos pessoas que cuidam desse arcabouço que tem o condão de cuidar desse arcabouço e que na medida em que tenham que sejam empoderadas que tenham as ferramentas que tenham um instrumental para isso a gente consegue voar agora nesse cenário atual é muito difícil porque os talentos estão sendo contidos porque claro diante de uma pessoa que não tem talento que não tem brilho próprio que é o Ernesto Araújo que não consegue formular nada que tem limitações de todas as ordens muito visíveis é como o Bolsonaro quando chega o Mandetta quando chega alguém que se destaca ele fica digamos com vergonha da sua própria mediocridade e aí ele começa a atacar essa pessoa como se fosse seu inimigo Fidagal ainda que esteja trabalhando para ele ainda que de maneira inteligente ele poderia colocar essa pessoa trabalhando em favor do seu governo então ele começa a escantear essa pessoa da mesma forma atua o Ernesto Araújo agora em termos de credibilidade internacional obviamente queria ouvir muito embaixador a respeito disso eu acho que nós teremos uma tarefa ainda mais difícil porque não se constrói da noite para o dia se destrói da noite para o dia mas não se constrói da noite para o dia aliás como qualquer política pública eu sempre falava isso quando o governo Crivella assumiu aqui a prefeitura do Rio várias políticas públicas que nós havíamos organizado na Secretaria de Cultura foram desorganizadas da noite para o dia embora elas tenham levado meses para serem organizadas da mesma forma política externa demorou-se décadas para o Brasil atingir esse patamar de grande player das relações internacionais mundiais de um país que é ouvido de um país que é referência de um país que tem liderança que faz que atua como um mediador importante que é reconhecido pelas tradições diplomáticas e pela sua previsibilidade e credibilidade que são condições muito preponderantes para isso e aí a gente tem essa desorganização para reconstruir isso vai precisar realmente de muito trabalho mano posso acrescentar uma coisa em relação a isso eu diria o seguinte a construção de um sistema político estável democrático transparente baseado na representação efetiva dos liderados dos cidadãos ou súbditos nos regimes assim monárquicos é uma tarefa longa e que demanda muito esforço dos próprios cidadãos isso começa lá na Magna Carta 1215 quando os barões se rebelaram contra o rei João Sem Terras que queria taxá-los impunemente e se fez a Magna Carta que é um pouco aquele princípio do no taxation without representation você não pode nos cobrar sem o nosso consentimento isso é o início do parlamento inglês que depois foi reafirmado na Revolução Gloriosa de 1688 que derrocou um rei não o guilhotinou ou não o decapitou como aconteceu na Revolução de 1640 mas o expulsou simplesmente e importou uma nova casa que é a casa reinante atual na Inglaterra ainda que mudou de nome para Windsor quando antes tinha o nome alemão mas enfim a Revolução Gloriosa trouxe o princípio do rei reina mas não governa e desde 1688 o parlamento inglês é a mais longa democracia sem interrupção na história da humanidade durante guerras durante revoluções durante crises continua funcionando e esse parlamento é absolutamente essencial para a formulação do orçamento e das políticas públicas de maneira geral e na parte da política externa o parlamento tem um papel importante no passado foi menos relevante dada a centralização do executivo mas ele vem cada vez mais afirmando a sua importância na fiscalização e na condução de uma boa política em geral política macroeconômica políticas setoriais e também a política externa que é uma delas eu agradeço ao deputado Marcelo Calero esse apoio a reconstrução do Itamaraty a reconstrução de um corpo diplomático profissional a reconstrução de uma política externa confiável no momento em que a imagem do Brasil está conspurcada está absolutamente diminuída no plano internacional vai ser uma tarefa realmente dura agora os quadros existem os recursos humanos existem a Alemanha se reconstruiu de forma relativamente rápida no pós-segunda guerra porque ela tinha quadros e recursos humanos a reconstrução material se deu com a ajuda americana plano Marshall mas os quadros formados engenheiros médicos estavam ali prontos e a Alemanha teve o seu milagre alemão já em meados dos anos 50 no nosso caso nós vamos precisar reconstruir realmente a qualidade das políticas públicas que foram muito diminuídas e estão sendo ainda diminuídas sobre o Olavo bolsonarismo e sob um araugismo grotesco patético do Itamaraty teremos que reconstruir também os fundamentos e os bons padrões antigos de trabalho do Itamaraty as nossas posições em prol do multilateralismo em prol do globalismo é até ridículo defender o globalismo frente a um chanceler que se proclama antiglobalista o que é absolutamente estarrecedor para um diplomata nós vivemos no globalismo nas organizações internacionais na cooperação internacional infelizmente estamos num momento de baixa do globalismo ou do multilateralismo os países têm adotado políticas nacionais no combate a pandemia quando a cooperação internacional seria muito recomendada não é o Trump virou um pirata internacional roubando equipamentos que estavam dirigidos não só ao Brasil mas a França Alemanha proíbe a exportação de equipamentos para o Canadá que fornece equipamentos médicos aos Estados Unidos essa adesão sabuja totalmente dependente do governo Trump é extremamente vergonhoso eu acredito que os diplomatas hoje têm vergonha daquilo que transparece do Itamaraty como transparece do Ministério da Educação políticas absolutamente destuantes não só das necessidades presentes como de um de um legado histórico do passado de grandes realizações em prol do Brasil essa reconstrução vai ter que ser feita mas aí o parlamento terá também um papel muito importante de fiscalizador e de propositor de políticas públicas racionais tudo que nós não temos atualmente muito obrigado muito bom embaixador Paulo Roberto de Almeida deputado Marcelo Calero muito obrigado por essa conversa aqui no Libros Notícias obrigado a você mano obrigado embaixador muito obrigado Marcelo mano Ferreira até a próxima vez atenção a todos os nossos ouvintes muito obrigado se você gostou desse vídeo deixa o seu like se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações porque de segunda a sexta-feira tem sempre um vídeo novo para você com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro obrigado e até amanhã